Horóscopo do dia de hoje, horóscopo para o dia de hoje, horóscopo diário, vem comigo, vem comigo, vem comigo, meu ser de luz, meu ser abençoado. A gente fica esperando que a alegria haverá de chegar depois da formatura, do casamento, do nascimento, da viagem, da promoção, do ganho da loteria, da eleição, da casa nova, da separação ou até da aposentadoria. Ela não chega, sabe por quê? Porque a alegria não mora no futuro, mas a alegria mora no agora, vivo agora, seja grato pelo agora, seja sempre grato pelo agora, meu ser de luz. Eu queria mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou, das 7 às 11 da manhã, o link está na descrição. Ouvi lá, gente, dá essa moral para mim, tá bom? Eu queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores. Meio Norte, meus seres de luz, meus seres de luz, quer seu nome lido? Comente aqui abaixo qual é o seu signo ou dado de nascimento, amanhã eu vou ler seu nome, tá bom? Se até a hora da gravação você tiver comentado, eu vou ler o nome de todo mundo, porque eu sou grato a você que comenta, tá bom? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, horóscopo do dia. Sagitário, horóscopo do dia para o signo de Sagitário, meu ser de luz. Sagitar, fim de semana chegou com o aluno rolê na casa 2, intrigo no convênio na sua casa 10. Sugere que você pode ter uma boa oportunidade de conquistar um aumento ou uma promoção no emprego no início do dia. Seria um sonho? Ah, meu ser de luz, é para gratificar de joelho, meu ser de luz. O chefe estará de olho e você saberá, sim, agradável. Ainda pela manhã, a lua chega na casa 3, acentuando o seu jeito extrovertido e comunicativo. Explore seu carisma, a sua boa lábia, para se entender melhor com colegas, para conversar com a clientela e, sim, fazer bons acordos. Será uma boa fase, bem interessante, sobretudo para quem atua no comércio, venda ou atendimento ao cliente. Agora, a lua se estranha com alguns aços, sim, ele faz aglomeração e se estranha. E treta! Alguns momentos do dia de hoje, o que pode causar alguns probleminhas em sua comunicação. Penso que vai falar para parentes principalmente, tá bom? Fofocas, mentiras podem tumultuar a sua vida amorosa. Melhora o diálogo para afastar qualquer dúvida ou insegurança. Na vida amorosa, carinho, amor e beijo na boca. Se você é de sagitarista, solteira, ferida e amorosa com câncer, leão, peixes e libra. Câncer, leão, peixes e libra. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, meu ser de luz. Final de semana de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família, tá bom? Não coloque nada na sua mente que não queira que se realize. Seus projetos, metas e planos vão sair do papel. O trabalho devolve. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu agradeço, eu recebo Deus na minha vida. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Quem você ama te amendo, bro. Nunca falte amor na sua vida em área nenhuma, tá bom? Meu ser de luz, se o que você ouviu até agora tocou o seu coração, deixa o like para mim nesse vídeo, dá o joinha. Compartilha ele no WhatsApp, sim. Se inscreva no canal, no botão vermelho e abaixo. Se inscreva no canal, no botão vermelho e abaixo. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Gratidão sempre, meu ser de luz. Você já se perguntou? O que tem de errado comigo? O que eu tenho de tão ruim? Por que todo relacionamento acaba quando parecia um conto de fada? Não precisa responder. Apenas pare e pense. A astrologia pode sim te ajudar. Quer saber como? Faça seu mapa astral, se conheça melhor e saiba exatamente qual tipo de pessoa você atrai para a sua vida. E qual tipo de pessoa você realmente gostaria de atrair. Entenda uma coisa diferente da outra. Família, amizade, trabalho. Entenda como destravar a sua vida se conhecendo por inteiro. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mapa astral por apenas R$ 24,90. Boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um. E faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-9964-3321 Repetindo 43-9964-3321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. 43-9964-3321 Astrólogo Michael Astrólogo Michael Astrólogo Michael Astrólogo Michael Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Tchau, tchau!